A declaração do reitor Ricardo Marcelo sobre o resultado do processo interno da Operação Resort. Hoje, no dia 15 de março, finalmente se conclui um ciclo pesado para a universidade, que é o da apuração das responsabilidades pelos desvios das bolsas e auxílios de pesquisa que aconteceram na nossa instituição entre 2012 e 2016. Depois de um processo administrativo disciplinar que foi instaurado pelo reitor que me antecedeu. Um processo que ouviu dezenas de pessoas, que teve 11 volumes, mas que respeitou escrupulosamente o direito de defesa de todos os envolvidos, que respeitou o contraditório, chegou-se finalmente a publicação de duas portarias com a demissão de duas servidoras que, segundo as investigações, são as diretamente responsáveis por todos os desvios acontecidos. A universidade com isso presta contas para a nossa sociedade, tentando incrementar os seus mecanismos de transparência e de controle de modo permanente, buscando inclusive o ressarcimento dessas verbas, como a nossa Procuradoria Federal já está fazendo nesse momento, e buscando progressivamente fazer com que a nossa universidade esteja próxima da sociedade, dizendo aquilo que acontece aqui e zelando para que a cada momento não aconteçam mais malfeitos os nossos muros.